Fala galera, para quem ainda não me conhece, sou o Martins do canal Sem Hipocrisia. Nós vamos mudar um pouquinho o formato do canal, nós vamos criar duas playlists. A primeira é Martins Responde e a segunda é Bate-Papo com Martins, onde faremos hangout com outros canais envolvidos no tema da Terra Plana. Então se vocês quiserem ter sua pergunta respondida aqui no canal, mande e-mail para sem numeral, vou colocar aqui embaixo, semhipocrisia2 arroba gmail.com Entre em contato pelo e-mail e deixe sua pergunta lá que nós faremos um vídeo resposta para a pergunta. É óbvio que as perguntas a serem respondidas vão ser a que tem envolvimento com o tema da Terra Plana e que sejam perguntas coerentes. Mas coisas que a gente já explicou aqui no canal, a gente não vai ficar batendo na mesma tecla tentando explicar para mais pessoas. As pessoas têm que buscar o conhecimento e procurar na internet também o que é verdade e o que é mentira e ter esse discernimento. Nós ainda não temos equipamento necessário no canal, como uma câmera legal, uma iluminação legal. Então a gente vai abrir esse espaço do jeito que está. E mais para frente a gente vai aprimorando o canal e melhorando a questão de imagem e som. Então hoje a gente está fazendo com o que a gente tem, mas nos próximos dias aí a gente vai providenciar e vai providenciar algo melhor para vocês. Por último galera, eu gostaria de agradecer as mensagens de carinho das pessoas que estão despertando, que estão confiando no nosso trabalho, entregando realmente confiança em busca da verdade. Um forte abraço para vocês, um abraço bem apertado mesmo. Esse é a nossa grande recompensa, é que as pessoas consigam abrir a cabeça. E para quem ainda não despertou, também um forte abraço. Eu sei que um dia vocês vão despertar dessa sonolência e só passar a buscar a verdade. Tenho certeza disso.